Olá, bom dia! 5G no agro. Tecnologia de quinta geração começa a funcionar na primeira fazenda brasileira e vai proporcionar autonomia a tratores, colheitadeiras e outras máquinas. No Rio Grande do Norte, governo federal inaugura a estação Cajupiranga. Em Parnamirim, 11 mil passageiros vão ser beneficiados. Portos no Espírito Santo são concedidos à iniciativa privada. A desestatização é inédita no setor. Quinta-feira, 31 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os portos de Vitória e Barra do Riacho no Espírito Santo vão ser administrados pela iniciativa privada, pelos próximos 35 anos. É a primeira desestatização do setor no país. O investimento previsto é de 850 milhões de reais. Em um leilão disputado em mais de 40 lances, o Fundo de Investimentos e Participação Shelf 119 Multi-Estratégia assumiu o controle da companhia Docas do Espírito Santo. O grupo arrematou a CODESA ao oferecer 106 milhões de reais em bônus de outorga. Foi a primeira desestatização da história do setor portuário brasileiro. Uma nova história do setor portuário brasileiro está se inaugurando. E isso se deve ao esforço de agentes públicos que não demonizam o capital privado. A Shelf 119 vai administrar os portos de Vitória e de Barra do Riacho pelos próximos 35 anos. O fundo deverá investir pelo menos 850 milhões de reais no complexo, sendo 335 milhões de reais na ampliação dos dois portos. Com a desestatização, o governo vai receber 326 milhões de reais pelas ações da CODESA. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários será a responsável por fiscalizar a nova companhia. Ela fará com que o contrato de concessão possa atingir sua finalidade, que não outra senão a trazer desenvolvimento, eficiência e produtividade, com redução de custos logísticos e para toda a cadeia produtiva. É isso que se espera dessa concessão. Os investimentos deverão dobrar a movimentação de cargas no porto de Vitória, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano. Para Barra do Riacho, há a possibilidade de exploração de novas atividades na zona portuária. A ferrovia vai chegar, as rodovias duplicadas vão chegar e o porto vai receber uma carga de investimento. A privatização representa blindagem, representa governança, autonomia, flexibilidade, liberdade para fazer investimento. Então, isso vai ser transformador para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. E além da desestatização da companhia DOCAS do Espírito Santo, outros três terminais portuários no Paraná, Pernambuco e São Paulo vão receber 848 milhões de reais em investimentos. Eles foram arrematados por grupos privados por um período de até 25 anos. As prioridades são a instalação de novos equipamentos e a ampliação da movimentação e da armazenagem de cargas nos portos de Paranaguá, Suape e Santos. A internet 5G chegou pela primeira vez numa propriedade rural. Na Fazenda IP, no sul do Piauí, o presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram da cerimônia de inauguração da tecnologia que vai mudar a rotina do agro no país. Os brasileiros estão cada dia mais próximos de contar com a internet 5G. A partir de julho, a tecnologia começa a ser implantada no Brasil com as primeiras antenas instaladas nas capitais e grandes cidades do país. Mas na produção agrícola, já é possível ter uma noção de como essa inovação vai impactar a rotina no campo. O sinal de 5G vai ser transmitido a partir de antenas como essa para toda a área cultivada das fazendas. Esse sinal vai permitir um monitoramento mais preciso do maquinário agrícola, que vai funcionar com mais eficiência. Irão transmitir em uma velocidade ultra rápida para uma central de processamento de dados e essa central vai devolver para essa máquina a melhor performance. A aplicação da tecnologia 5G ao agronegócio foi apresentada nesta quarta-feira, em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. A cerimônia teve a presença de empresários do setor e de autoridades como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente Jair Bolsonaro. Vai fazer com que o nosso agronegócio, que já é tão pujante, vai ficar muito maior. Tinha outras fazendas já, mas funcionando em projeto piloto. Essa é a primeira fazenda com 5G funcionando real. Traz, obviamente, tecnologia ao campo. É a primeira fazenda totalmente 5G. Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20, 25, 30%. O governo federal inaugurou uma nova estação de veículos leves sobre trilhos em Cajupiranga, que integra a linha branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A meta é garantir mais mobilidade para a população da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A nova estação de trem da cidade de Parnamirim fica numa região carente de transporte público. Até então, a população contava com poucas linhas de ônibus. Isso aí vem beneficiar a massa mais necessitada, que é o trabalhador que usa esse meio de transporte tão bacana que chegou através do governo federal. Bom, é o preço que eu economizo, né? O trem, ele é R$ 2,50. Eu pago R$ 5,00, ida e volta. Se eu fosse pagar o ônibus, seria R$ 10,00. No trem, você chega na estação, você se sente seguro lá dentro, e você tem o tempo certinho que você vai sair e o tempo certinho que você vai chegar. A entrega da estação Cajupiranga marca a conclusão do trecho 1 da linha férrea da Grande Natal. A expectativa é que essa linha vá beneficiar 11 mil passageiros. O trecho 1 atende a cidade de Parnamirim com 3,4 quilômetros de trilhos. Outros dois trechos estão em construção e devem ser concluídos em setembro. Os três trechos vão somar 23,4 quilômetros de vias, desde a estação de Parnamirim, passando pelo município de São José de Mipibu, até chegar à cidade de Nísia Floresta. Ao todo, o investimento federal na malha férrea do Rio Grande do Norte será de R$ 90,7 milhões. São oito estações, são 30 composições, são três vagões, a maior infraestrutura ferroviária do Nordeste brasileiro na região metropolitana de Natal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que os passageiros vão contar com Wi-Fi dentro dos trens. Eu estou fazendo um estudo para colocar internet em todos os trens, durante todo o funcionamento. Os trens terão internet para as pessoas. E hoje, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de troca de ministros que vão deixar as pastas para concorrer a cargos eletivos em outubro deste ano. Eles precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno. Nove vão sair. A lista com os novos titulares foi publicada no Diário Oficial de hoje. Grande parte deles já trabalha nos ministérios, o que garante a continuidade das políticas públicas, A solenidade de posse e despedida de ministros de Estado vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Brasil daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. Os projetos de irrigação da Codevasp do governo federal, mantidos na bacia do Rio São Francisco, estão gerando emprego e renda. Só no ano passado, a produção na região rendeu 4 bilhões de reais. Hervino produz banana, tangerina e limão no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A região é atendida pelo projeto formoso do governo federal, um sistema de irrigação que leva água para milhares de hectares de plantações, mesmo durante os períodos de estiagem e seca. Só no ano passado, a propriedade do Hervino produziu mais de 2.500 toneladas de fruta. E com o apoio da Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ele quer expandir o negócio. A propriedade aqui hoje está diversificada, inclusive já iniciando alguns trabalhos para processar e fazer banana passa e farinha de banana. Em 2021, os projetos públicos de irrigação, mantidos pela Codevasp na bacia do Rio São Francisco, produziram mais de 4.400.000 toneladas de produtos agrícolas, o equivalente a 4 bilhões de reais em valor bruto de produção. O principal destaque na região é o cultivo de arroz e frutas, como manga, banana e uva. Os projetos de irrigação da Codevasp estão localizados ao longo da margem do Rio São Francisco. Nós temos 36 perímetros distribuídos entre o norte de Minas, a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além do aumento da produtividade agrícola, os projetos de irrigação da Codevasp também ampliaram a oferta de empregos no país. Os nossos projetos de irrigação geram mais de 280 mil empregos. Nós estamos falando aí de empregos diretos e indiretos, que vão desde a produção do alimento até a logística de distribuição, ao fomento da indústria e produção de insumos, que são relacionados diretamente à produção agrícola. O Erivaldo está dentro dessa estatística. Ele trabalha no perímetro irrigado de Propriá, no Baixo São Francisco, em Sergipe, há 44 anos. Daqui eu já tirei o meu sustento, já formei filhos e netos e continuo o meu trabalho. Uma chave de identificação de madeiras está sendo utilizada no combate ao desmatamento ilegal no Brasil. O sistema ajuda na identificação de espécies que podem ser vendidas e aquelas que são proibidas e correm risco de extinção. A chave de identificação de madeiras é uma plataforma virtual interativa capaz de identificar as características gerais e microscópicas das madeiras comercializadas no Brasil por meio de cortes e imagens aproximadas em 10 vezes. Ainda é possível observar dados sobre a conservação e distribuição geográfica. A chave já catalogou mais de 270 espécies brasileiras de madeira. Determinar com maior precisão de qual espécie de árvore vem aquela madeira. Se é uma espécie ameaçada, se é uma espécie comum, se aquela espécie que está ali no caminhão, por exemplo, é realmente a mesma que está na documentação, se aquela documentação é correta. A ferramenta é a atualização de uma chave já existente e foi desenvolvida pelo Laboratório de Produtos Florestais e a Universidade Federal de Sergipe. A principal função é ajudar na identificação de madeiras que podem ser vendidas e coibir a derrubada e o comércio ilegais, principalmente fruto de desmatamento na Amazônia. Quando você tem uma ferramenta como essa chave de identificação, que te possibilita identificar ali, na hora, a espécie de madeira que está verdadeiramente sendo comercializada, que é aquela que está na carga e não a que necessariamente está no papel, você consegue evitar esse tipo de fraude. A ferramenta tem facilitado o trabalho da Polícia Federal na fiscalização e combate a crimes ambientais. Ela vem para realmente nos auxiliar, então, para quando a gente tem um material questionado em mãos, seja numa operação policial, seja num laudo pericial, a gente possa fazer essa identificação desse material com o maior rigor científico, técnico científico possível. O Serviço Florestal Brasileiro já estuda o desenvolvimento da versão da chave para ser usada pelo celular. Para que as pessoas tenham facilidade de uso, podendo utilizar essa chave, sem a necessidade de ter um notebook ou um computador. Começa na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Pode solicitar quem cursou ou quem está cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública e também quem seja bolsista integral em escola particular e que tenha renda familiar por pessoa inferior a um salário mínimo e meio. Também pode pedir isenção o participante em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que esteja inscrito no Cade Único do Governo Federal. O prazo de inscrição vai até 15 de abril. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para vocês, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto